Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Um oferecimento da GMV, a consultoria financeira que faz mais por você. Nós vamos trazer hoje a oposição, perfeito? Então, nós tivemos os pedidos, né? Que voltássemos a fazer um vídeo sobre oposição. Então, atendendo a pedidos, vamos ao nosso vídeo da oposição, ok? Bom, meus amigos, como eu já falei várias vezes, não me canso de falar isso, né? Eu sempre me interessei por teorias damísticas, né? Enquanto o pessoal estudava abertura, finais, Eu gostava da essência, né? O que é a essência? É a oposição, né? É a teoria dos tempos, É a teoria de como se joga uma partida no torneio, né? É as diagonais, né? Que levam a teoria do quadrado, o tric-trac, né? O grande retângulo, a grande diagonal. Então, por que esse tipo de teoria? Porque é o conjunto, né? É o conjunto da obra. E quando eu conheci a teoria, pelo xadrez, né? É, nos peões do xadrez. E não conheci em Damas, né? Então, de repente, eu olhei e falei, poxa, E vi várias obras, mas várias obras. Inclusive russo, né? Holandês, português. E aí, eu não gostei de nenhuma. E comecei a fazer um estudo próprio, né? Eu já tinha 80% desse estudo pronto Quando eu me deparei com a obra do mestre Ferrinho, né? Pessoal, eu estou para falar que foi uma das coisas mais perfeitas que eu já vi. Eu me emocionei, mas me emocionei muito. Eu já falei aqui que eu sou muito emotivo. E me daria até vergonha lançar o material que eu estaria tentando lançar, né? Quem tiver a oportunidade de conseguir a oposição do mestre Ferrinho, Eu nunca vi tanta simplicidade e capacidade juntos no mesmo trabalho. É de uma simplicidade, de um fácil entendimento, né? E algo assim que só o mestre Ferrinho mesmo conseguiria fazer. Porém, hoje eu até me arrependo, de certa forma, Que eu não gosto de me arrepender, mas nesse caso, De não ter lançado a minha obra. Por quê? Porque a chufalha era do Ferrinho, não. O Ferrinho continua sendo perfeito. É que depois eu comecei a perceber Que existem várias maneiras de você ver a oposição. E eu uso todas essas maneiras. Depende da posição do tabuleiro. Depende de quantas peças há no tabuleiro. Inclusive, eu uso as casas brancas, né? Que foi onde a pessoa me pediu. Peço desculpa que eu não consegui localizar a mensagem Para saber o nome da pessoa que me falou. Que pediu o vídeo, né? Peço desculpas mesmo. Eu sou... Todo mundo sabe, eu sou meio jurássico aqui, né? Eu me perco. Então, eu achei que talvez fosse interessante eu ter lançado a obra naquela época, né? Porque seria algo assim, numa linguagem mais complexa, que é de Ferrinho. Mas eu acho que acrescentaria sim, né? Porque eu conto essa oposição de várias maneiras e vou tentar aqui passar para vocês. Perfeito? Então, veja. O jogo já começa com a oposição. Aqui, quem está de posse da oposição são as pretas. Ou seja, quem joga perde, né? Quando eu falo perde, o pessoal perde a partida, mestre? Não, perde na oposição. E, às vezes, é necessário você perder na oposição para ganhar a partida. Veja só aqui como chega a gozado, né? E vocês vão ver que a cada troca, por exemplo, veja, jogou a central, né? Jogou, jogou, jogou aqui, jogou lá. Quando a preta trocar aqui e tomar para trás, a oposição agora é das brancas, né? Então, no caso, pretas jogam e perdem, né? Assim como você não precisa nem contar os tempos, né? Você já sabe de antemão que a branca está mais adiantada. Por quê? Porque a preta tomou para trás. Então, veja, a preta tomou para trás. A branca joga aqui, olha. E a preta trocou aqui, olha. Novamente, a oposição vai estar de posse das pretas. Por quê? A partida começou, a oposição favorecia as pretas. Houve uma troca, a oposição muda de lugar. Passou para as brancas. Quando faz a segunda troca, que é par, a oposição voltou para as pretas, né? E agora, aqui, se vocês forem ver, de novo, né? A branca, que começa com um tempo a mais, a branca vai ter exatamente um tempo a mais. Por que isso? Porque a preta trocou uma vez para trás e atrasou. Trocou uma vez para frente e adiantou. Então, ficou elas por elas. Perfeito? Então, essa oposição, você pode contar de qualquer altura da partida, inclusive da abertura. Eu já teve vários casos, né? Que eu levei, igual estou mostrando aqui para vocês, a teoria dos tempos e a oposição desde o primeiro lance da partida. Isso depende muito da partida que você estudou, que você pretende jogar, né? Nem todas as partidas você tem, ou melhor, é rara a partida que você... Há a necessidade, eu nem sei se tem essa necessidade, de você ir desde o primeiro lance, né? Então, vamos voltar à oposição mais simples agora. Eu gosto de pegar esses extremos para que a pessoa pense, e pensando, entenda melhor. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o uso da casa branca. Veja, se você tem uma peça lá e uma peça aqui, e você quer saber quem que joga, ganha, é simples. Você traga essa peça para cá, na frente da outra. Perfeito? Ou essa na frente dessa. Mentalmente, você leva essa peça. Bom, caiu na mesma direção. Se ela caiu em casa branca e uma em casa preta, quem joga, ganha. Perfeito? Por que quem joga, ganha? Veja, ela mentalmente está aqui. Então, você joga. A preta, joga lá. Cai em casa preta, casa preta. Quem joga, perde. Então, é claro que a preta não vai dar enfrentamento com essa, porque perde na oposição. A preta vai escorregar por aqui e passar. Porque se a preta vier aqui, olha, veja que aqui você já vê nitidamente a oposição. Se ela for para lá, vai para lá. Se vem para cá, vem para cá, olha. E aqui faz oposição a peça, olha. Então, veja, a preta sabendo. A preta leva lá mentalmente e vê que caiu em casa branca, hein? Então, a preta já está sabendo que ela perde para essa peça na oposição. O que a preta vai fazer? Ela vai escorregar e sair fora da oposição, olha. Então, a preta não vai dar enfrentamento. Olha lá, a preta perdeu na oposição. Aqui você, de lado, também você vê a oposição, olha. Então, a preta conseguiu escorregar para cá e empatar o jogo. Por quê? Porque contou a oposição. Mas vamos começar a complicar mais um pouco, né? E se tiver, e se tiver assim? E se tiver assim? Veja. Que interessante. Se tiver assim, você pode fazer da seguinte forma. Você vai trazer essa peça aqui mentalmente e vai cair em casa branca. Ela vai estar na mesma direção dessa daqui. E essa daqui você vai trazer na casa branca. E vai na mesma direção dessa. Opa! As duas brancas aqui caíram em casas brancas. Então, quem joga ganha, não. Quem joga, perde. Por quê, mestre? Quem joga, perde. Quando as peças caíram em casas brancas, em número par, duas casas brancas, quatro casas brancas, seis casas brancas, quem joga, perde. Quando o número de casas brancas for ímpar, quem joga, ganha. Uma casa branca, quem joga, ganha. Três casas brancas, quem joga, ganha. Cinco casas brancas, quem joga, ganha. E assim sucessivamente. Então, o estudo das casas brancas é muito interessante. Dependendo da posição, eu faço para a conferência. Porque tem uma forma mais simples ainda de você ver a oposição. Por isso que eu achei que eu deveria ter lançado esse trabalho. Que o ferrinho fez com uma perfeição danada. Porque esses dois pontos não tem no trabalho do ferrinho. Então, vamos voltar àquela primeira posição, que eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Então, a primeira posição é essa. Veja. Nós vimos que casa branca aqui ganha. Mas tem um outro jeito de você contar quem ganha. Veja. Uma por uma, basta você ver se uma peça tiver em casa par. Em qual peça está essa daqui? Em D8. E essa está em A1. Veja bem. Se uma tiver em casa par e a outra tiver em casa ímpar, quem joga, ganha. Então, o que eu faço na partida? Quando eu estou jogando. Para não ter o que se chama de visão residual. Que o ferrinho também fez um trabalho excelente com isso daí. Inclusive, quem tem o livro Bloqueios e Envolvimentos, procura lá que tem visão residual. É do mestre ferrinho. Ele faz uma abordagem fantástica com relação a isso. Então, veja. Você teria a visão residual, que é mais ou menos o seguinte. Você pensa que a peça está lá e a peça não está. Por exemplo, tem 10 peças contra 10 peças no tabuleiro. Você dá um golpe e você vai contar. Saiu 7 por 7 do tabuleiro. Houve uma troca de 7 por 7. E a visão residual é você pensar que existe uma peça naquela casa e quando, depois de feita a combinação, aquela peça não está mais lá. Então, isso daí seria a visão residual. Para que sane isso, o que eu faço? Por exemplo, eu fiz uma combinação e ficou nessa posição e o tabuleiro está cheio de peça. Mas eu sei que vai ficar uma a uma. Eu trago essa uma na mesma direção e vejo se ela está em casa branca ou preta. E depois, para conferir, eu vejo se uma vai ficar em casa par e uma vai ficar em casa ímpar. Né? Então, veja, você já tem dois modos aí de... de contar a oposição. Perfeito? Vamos lá, então. Voltando agora. Que a gente vai complicando um pouquinho, né? Então, veja, numa situação dessa daqui, ó. Quem joga... Opa! Ficou uma peça travessa aqui, ó. Esqueci de tirar a peça aqui, senão, claro, que branca ganha. Então, veja. Aqui, nessa daqui, a branca... É... A preta está de posse. Da oposição. Né? Então, se você processa a peça para cá, branca joga e perde. Então, essa está fazendo oposição a essa e essa está fazendo oposição a essa. Muito bem. Só que como nós temos duas peças, é o que eu falei na abertura central, veja. Uma troca... Opa! O dura eu com essas atrapalhadas aqui, né? Então, eu me atrapalho aqui direto nessas coisas aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, veja. Uma simples troca, ela inverte a oposição. Por quê? Veja. A branca não vai andar uma casa, ela vai andar duas casas. Né? Então, ela anda duas casas e ela vai fazer oposição àquela porque quando troca, inverte a oposição. Perfeito? Então, veja bem. Aqui. A mesma posição. Vamos trocar e fazer a mesma oposição. só que agora nós vamos pôr uma peça aqui e uma peça lá, ó. Até esses dias eu perdi essa posição aqui jogando. O rapaz viu essa posição com uns dez lances de antecedência e numa velocidade danada. e ele é seguidor aqui do canal. Né? Então, veja. Aqui aconteceu algo que me deixou com a cabeça quente depois eu descobri o que é que era. Né? Então, veja. Nessa posição, você traz a branca aqui pra ficar. Então, deu casa preta, ó. Aqui, casa preta. E você traz aqui casa preta, né? É claro que a oposição aí ela tá com as pretas, né? Quem joga perde. Porém, porém, tem a troca. E quando se troca, veja bem, olha. Tá na oposição, né? E essa vem casa preta. No caso da preta, quem joga perde. Né? Quem joga perde, no caso. Só que aqui, as duas peças se safam da oposição. Por quê? Porque joga lá, aí joga aqui, ó. Aí joga lá, e aí joga aqui. Joga, veja, ganhou na oposição. Na oposição, você pode ver assim também, olha. Perfeito? Na horizontal, né? E aqui, ó. Então, essa tá se opondo a essa, né? E essa tá se opondo a essa, ó. Essa branca com essa, e essa branca com essa. Só que aqui, quando a preta sacrifica aqui, olha, e joga, a preta passou, escorregou, e não adianta dar pra trás. que vai dar empate, ó. E a preta consegue se safar, mesmo tendo perdido na oposição. Por que que essa posição, ela me deixou encabulado? Porque uma troca, ela muda a oposição de lugar. duas troca, ela volta a oposição com quem tava. E três troca, muda de novo a oposição. Então, qual que eu ganho aqui? Você joga pra lá, olha. E aqui vem uma outra teoria. Quando você joga pra lá, se ele jogar aqui pro canto, você simplesmente troca lá, inverte a oposição, e tá ganho, ó. Você inverte a oposição e tá ganho. Porém, se ele joga aqui, e você inverte a oposição lá, você vai cair naquela mesma posição, olha. Aí você cai nessa posição que nós já vimos. Muito bem. Então você joga aqui. Quando ele, aí ele não joga lá, ele joga aqui. Se você trocar, empata. Porém, quando você faz isso, olha, e troca lá, uma troca dupla não deveria inverter a oposição. Porque aqui você tá tomando duas, olha. Não deveria inverter a oposição, mas a oposição foi invertida. Vamos voltar lá. Veja, aqui a oposição tá com as pretas. Que eu mentalmente trago essa aqui, mentalmente trago lá, tudo em casa preta, quem joga perde. então a branca jogou. Quando a preta vem, se você faz uma troca, você inverte. Mas com troca dupla, a oposição deveria continuar com as pretas. E por que que mudou? Simples. Porque aqui também conta como troca, olha. Aqui também conta como troca. Então são, na realidade, três, olha. Tomou uma, né? Tomou duas e três. Então três inverte também a oposição. Perfeito? O ferrinho no livro dele, tem outra coisa também, que me esquentou muito a cabeça na época. Ele fala o seguinte, que a troca muda a oposição, mas que algumas trocas não. Então, por exemplo, uma posição dessa daqui, olha. Veja, a oposição está com as brancas. A preta joga. Opa! Fiz trapalhada de novo. Está vendo? Então veja, a oposição aqui, é claro que está com as brancas. As brancas jogam. E a preta está, a branca fica com a oposição. Olha, essa se opõe a essa, e essa se opõe a essa. Aí o ferrinho fala, que não sabe por quê, que com essa troca, não inverte a oposição. E ele chama isso de trocas paralelas. Né? Então veja, vem, trocou, tomou e tomou. Eu achei muito bacana, até o termo dele, trocas paralelas. Mas por que que não inverte a oposição? Esse era o meu, o meu grande X da questão. Porque há duas trocas na realidade. Veja, a preta tomou de um lado, a branca tomou do outro. Então são duas trocas. E duas trocas mantém a oposição. A mesma coisa seria aqui, olha. A mesma coisa seria aqui. A mesma coisa seria aqui. Olha, joga lá. Quando entra, dá lá, olha. Então tomou uma vez e tomou duas vezes. E a oposição continua com a branca. E finalmente, vamos pegar uma posição mais complexa, né? Para ver se eu consigo passar para vocês a questão das casas brancas, né? Deixa eu pegar uma posição qualquer aqui. Deixa eu pegar uma posição qualquer aqui. Pronto, pessoal. Veja bem. Vocês querem saber aqui quem que está com a oposição. Né? Quem que está com a oposição? Por exemplo, vocês já podem começar eliminando essas duas. Só cinco por cinco. porque as duas já estão em casas pares, né? Em casas pretas, né? Então, na mesma coluna. Você não há necessidade de mudar. Perfeito? Então, veja que bacana aqui, olha. Você joga essa peça aqui. Ela vai cair em uma casa branca e vai fazer oposição a essa. Essas duas você joga aqui, ó. Perfeito? Você joga essas duas aqui. Então, essa de B2, ela vem para D2. e essa de C1, ela vem para D1. E essas duas aqui, olha. Veja, aqui não tem duas peças. Você vai jogar as duas aqui. Joga uma em cima da outra. Não tem problema. Você vai ter duas peças em casas branca. Então, veja. Quantas peças em casas branca você vai ter, ó. Uma, duas, três. E essa de B2 vem para D2. Então, três peças brancas. Então, quem está com a oposição? Quem está com a oposição são as brancas. Quem joga, ganha na oposição. Por que quem joga, ganha? Olha, aqui vai ficar mais simples. A branca jogou lá. Então, veja. A preta jogou, olha. O que vai acontecer? Agora já ficou mais fácil olhar a oposição. Porque você elimina essa também, ó. Então, você eliminou essa. Eliminou essa. Veja, essa daqui. Você joga para cá, olha. de B2 para D2. Elimina aquelas duas também, ó. Essa elimina essa. Fica essa e essa, ó. Só ficou uma peça. Então, essa branca vem para cá. Só deu uma casa branca. Então, uma casa branca. Quem joga está com a oposição. Por que isso? Porque a branca joga lá, olha. Agora ficou fácil vocês verem, ó. Essa com essa. Essa com essa. Essa de B2 vem para D2. Fica duas por duas. Uma por uma. E uma por uma. Então, você tem... Tudo casa é preta agora, né? E você pode conferir. Você pode conferir isso da seguinte forma. Como que você pode conferir a sua oposição? 8 com 8, 16. Que estão nas casas 8, né? 8 com 8, 16. Com 7, 23. 30. 36, 42. Então, você tem lá 42. Deu número par. E aqui você deu... Eu tenho, ó. 1, 2, 3 com 2, 5. 8, 11. Deu número ímpar. Número ímpar com número par. Quem joga, ganha. Quem joga, ganha. Não é uma partida, pessoal. Quem joga, está com a oposição. É melhor usar esse termo. Então, quem joga, está de posse da oposição. O que significa isso? Que as pretas, para ficarem com a oposição, tem que ter uma troca. Então, a branca jogou, olha. A preta trocou. Agora, a preta é que está de posse da oposição. Como que você sabe disso? É simples, olha. Você traz a peça em cima. Olha, essa de A3 vem para C3. Já elimina essas duas aqui, olha. Essa de B2 vem para F2. Já elimina uma aqui, olha. Então, fica só duas. Você traz a de G1 para F1. Então, veja, olha. Aqui você trouxe, anulou. Aqui você trouxe, anulou aquela também. Aqui você trouxe. Essa e essa. Então, vai dar duplicidade de casa branca. Duas casas brancas. Se você não quiser fazer essa confusão de casas brancas, O que você faz? Você joga essa nessa casa branca. Essa nessa casa branca. Essa aqui na casa preta. E essa na casa preta. Então, você vai ter duas casas brancas. Obviamente, duas casas brancas. Quem joga é o outro que está com a oposição. Então, as pretas estariam com a oposição. E agora, se você contar também, olha. 8, 16, 23, 29, 33. 33. E aqui você conta. 1, 2, 3, 5, 8. 33 com 8, 41. Quando a branca jogar, vai dar 42. Perfeito? Então, veja. A branca jogou. Veja que aqui você tem As quatro que se matam na oposição. E aqui você vai cair em casa branca. E casa branca. E casa branca aqui também. Então, quem joga, ganha na oposição. Então, veja. A preta jogou. A branca jogou lá, olha. Começou a ficar mais fácil. Essa elimina essa. Essa elimina essa. Essas duas elimina essas duas. Fica aquela contra essa, olha. Então, o que vai acontecer? Casa preta. Casa preta com casa preta, olha. Então, veja. Olha, jogou lá, olha. Aliás, casa preta com casa branca, né? Então, quando joga lá, ficou mais fácil agora. Se você jogar A3 mentalmente para E3, essas C1 e C3 anulam C5 e C7. A3, você joga mentalmente para E3. E3, essas duas se anulam, olha. E1 e E3 anula E5 e E7. Fica F8 contra F2. Quem joga, perde. Então, o que a branca precisa fazer? Troca. Então, a branca vai jogar. A preta joga. E a branca jogou lá, olha. A preta jogou e a branca trocou, olha. E agora, a oposição? Com quem que está, olha? Essa elimina essa, né? É vez da preta de jogar. Então, se você jogar aqui, olha. Uma casa branca e duas casas brancas. Quem joga, perde. Olha, mestre, mas por que que houve a troca e a oposição continua com as brancas? Veja, não houve uma troca. Veja, houve duas trocas, olha. Houve duas trocas? Não, não houve duas trocas. Vamos voltar lá. Quantas trocas houve aqui, na realidade? Três trocas. Então, inverteu a oposição. A oposição não era das pretas? Elas passaram as brancas. Por quê? Porque houve três trocas. Quando você dá lá, olha. Essa tomada é como se fosse uma troca. E essa tomada dupla é como se fosse duas trocas. Então, veja. Essa e essa se anula. Você traz essa para frente dessa e essa para frente dessa. Deu duas casas brancas. Duas casas brancas, quem joga perde. Perde na oposição, não na partida. E claro que a oposição aqui está melhor para as pretas. Então, pessoal, isso daí é com relação à posição. Existe uma diferença imensa da forma de eu explicar e como o Ferrinho colocou isso. A didática do Ferrinho é algo assim fantástico. Até quando eu fazia a coluna de damas do Estadão, eu não me esqueço nunca disso. Eu trabalhava com o José Mauro de Vasconcelos e eles falaram o seguinte. Eu estava lá no meio do jornalismo nacional, que é a de melhor. E eles falaram o seguinte para mim. Falaram, olha, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, se o outro entendeu errado, você que se comunicou mal. Então, nem precisam me falar dessa má comunicação. que a gente próprio aqui percebe que a comunicação não foi boa. Mas hoje, até por experiência de vida, a gente acha o seguinte. Se você não consegue dar o que há de melhor, dê o melhor de você, pelo menos. Então, podem ter certeza que, embora com alguma dificuldade, eu dei o melhor de mim aqui nisso daqui. Ok? Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.